Olá, tudo bom? Meu nome é Paulo e essa série de vídeos está sendo produzida para a instrução acerca do novo modelo de prestação de contas a ser dotado pelo Tribunal de Contas dos Ministérios do Estado de Goiás. Esse projeto é um projeto de tecnologia de informação e que envolve as áreas de negócio do Tribunal. E a equipe envolvida nesse projeto é composta pelos seguintes servidores. A César Augusto, arquiteto de sistemas da Superintendência de Informática. Érica Cândido, secretária de fiscalização de obras e serviços de engenharia. Henrique Sturibio, auditor de controle externo e atuou como desenvolvedor web na Superintendência de Informática. Marcelo de Oliveira, subintendente de informática. Paulo Henrique Alves, auditor de controle externo e líder técnico na Superintendência de Informática desse projeto. Petronio Pires, subintendente de gestão técnica. Vinícius Bernardes, secretário de licitações e contratos. E Valéria Vieira, auditora de controle externo e que atua como analista de qualidade no Superintendente de Informática. Por que a evolução da prestação de contas se deu pelos dados de licitações e contratos? Pela importância desses dados, dessas informações que existem na administração pública. Os procedimentos licitatórios são amplamente executados e requer uma fiscalização concomitante para acompanhamento e eliminação de vícios que possam ocorrer nesses procedimentos. E o cerne, os fundamentos a serem evoluídos com esse projeto, passam por diversos aspectos. Mas eu quero destacar aqui três. Que a simplificação da prestação de contas é um aspecto que foi observado nesse projeto. A adoção de algoritmos inteligentes para melhor eficiência e também para aumentar a efetividade das ações do tribunal acerca dessas informações. E foco no compartilhamento de dados, que é uma tendência dos sistemas e que também foi servido de base para a evolução da prestação. Tudo isso tem um foco essencial de melhorar o serviço para o cidadão e de trazer informações mais claras, mais transparentes ao cidadão. Então o foco realmente é o cidadão. Buscar ações mais efetivas com foco no cidadão. Hoje, como é que é feito hoje a prestação de contas, licitações e contratos? O tribunal exige por meio de dois canais. O primeiro deles foi criado em 2013, em que o judicionado, pelo portal dos judicionados, possui acesso e ele vai postar os dados de licitações e de contratos após serem publicados em meio oficial. As informações ali prestadas, elas não são tão granulares e, porém, a exigência mediante a fase de publicação é um item importante desse procedimento de prestação de contas. Em 2016, uma evolução, um aprimoramento que teve foi a granularidade de informações exigidas no acompanhamento mensal com a inclusão de alguns dados de licitações nesse pacote do movimento contábil. Ali, tem vários arquivos de licitações que apresentam cada fase do procedimento. E hoje, nesse projeto que está sendo apresentado, diversas melhorias estão sendo adotadas nos procedimentos. O primeiro deles que eu quero destacar é a adoção de canais unificados. Nós temos identificado e recebendo informações de que a complexidade de canais e a complexidade do processo de prestação de contas não é muito efetivo. Então, nós, nesse projeto, prevê uma unificação de canais para prestação de contas. Conforme eu destaquei anteriormente, a captura de dados por eventos ou captura de dados por fases do procedimento é mais adequada do que simplesmente determinar um prazo e aguardar a chegada desses dados, conforme é feito hoje pelo movimento mensal. E também, um outro aspecto importante da melhoria nesse projeto é a simplificação dos layouts. Nós estamos evoluindo a tecnologia, que será declarada posteriormente, e que possibilitou a simplificação dos layouts. E também, a exigência do uso de certificados digitais que são endossados pelo ICP Brasil é uma importante melhoria, uma importante evolução para aumentar a confiabilidade e autenticidade dos dados recebidos pelo tribunal. A seguir, nós vamos apresentar os produtos em si, os sistemas que estão sendo desenvolvidos e os requisitos para que haja a prestação de contas, tanto do meio automatizado como da informação manual dos dados. Bom, pessoal, meu nome é César e eu vou dar continuidade aqui na apresentação do novo sistema de gestação de contas do tribunal. Bom, captura por eventos automatizados. O sistema tem uma proposta diferente do modelo atual, que tem uma parte automatizada, que é praticamente a geração dos dados, dos arquivos em formato .XT, mas tem uma parte manual também, que é um envio dessas informações para o tribunal através do analisador. A ideia é que os sistemas de gestão que as prefeituras utilizam, que os órgãos, que os jurisdicionados utilizam, interoperem com o sistema do tribunal através de uma tecnologia hash. Então, a ideia é ser todo esse processo automatizado. Quando eu faço o lançamento de alguma informação no sistema de gestão da prefeitura, por exemplo, um edital, um pregão, alguma coisa nesse sentido, esses dados são enviados automaticamente para o tribunal, sem uma intervenção humana. É um sistema conversando com o sistema. Então, a tecnologia que vai ser utilizada é a tecnologia hash, que basicamente é uma ORE, que vai estar disponível na web do tribunal, no domínio do tribunal, no qual o sistema de gestão da prefeitura vai se conectar, digamos assim, e vai enviar as informações. As informações vão ser enviadas num formato de insom, num formato mais leve, num formato bem flexível, que basicamente é um par de chave-valor. Eu tenho a chave do valor, o nome da informação e a própria informação. E também umas estruturas de dados de coleções, de array, para quem é mais técnico. Além disso, vai ter uma autenticação no passaporte. Para enviar as informações, vai ser necessário fazer uma autenticação no sistema de passaporte do tribunal, com um novo sistema de autenticação e permissão, que vai possibilitar também a autenticação com o certificado digital. Então, aqui eu tenho um diagrama de componentes que meio que exemplifica isso daí, certo? Eu tenho aqui o sistema de gestão dos jurisdicionados, das prefeituras, que vai se conectar em um endpoint, um URL, para receber alguma informação. Então, cada arquivo, cada tipo de arquivo, digamos assim, lançamento contábil, plano de contas, cadastro pessoal, remuneração, abertura digital, assim por diante, onde vai ter um endpoint específico para enviar essas informações, correto? Envia essas informações no endpoint, é processado, existe uma conexão aqui entre o endpoint e a camada de negócio, no qual vai ser processada as regras de negócio, vai ser aplicada as regras de negócio, para ver se aquele arquivo está condizente com as regras impostas pelo tribunal, correto? E depois, esse dado, ele é armazenado, vai para a camada de prestenção, no qual ele é armazenado um monte de dados. Bom, aqui já tem uma diferença no modelo atual, né? No modelo atual, após o envio do pacote da remessa contábil, do pacote de remessa, o dado não é armazenado, ele ainda vai para uma fila de importação. Aqui, o dado é armazenado direto, certo? E também existe esse sistema de gestão de regras, vai possibilitar uma melhor gestão das regras de negócio, através de cadastro mesmo de regras de negócio, né? Bom, eu vou cadastrar minha regra de negócio e eu posso alterá-la, né? De maneira rápida, essa célere sem precisar reiniciar serviço, alguma coisa nesse sentido, ok? Bom, tem um diagrama de sequência aqui que exemplifica como vai ser essa interação, né? O sistema de gestão das prefeituras envia os dados. Para o endpoint, nessa parte que é feita uma batida entre o que está sendo enviado e o layout da prestação de contas, se estiver tudo ok, vai para a camada de serviço para analisar os dados. Bom, para analisar os dados é carregada as regras vinculadas ao arquivo do sistema de gestão de regras, né? E é aplicada as regras ao arquivo. Se estiver tudo ok, envia esse dado para o banco de dados e dá um retorno para o sistema de gestão lá da prefeitura, do direcionário, correto? Bom, aqui é um diagrama de sequência no qual tem um problema numa regra, por exemplo. Então, o arquivo não satisfaz alguma restrição de uma regra, né? Então, é enviado os dados, é feita a mesma conversão, né? Aplica a questão do layout e vai analisar o arquivo. Na hora de aplicar o arquivo, a regra do arquivo, verifica que existe um erro. Então, um erro adicionado numa lista de erros. E esse arquivo não é armazenado. É retornado para o sistema da prefeitura a mensagem de erro, que pode ser apresentada na tela do usuário. E ele pode alterar alguma informação para que esse dado seja aceito aqui pelo tribunal. Bom, então, o sistema de gestão de regras também é onde vai ser cadastrado os layouts, né? Então, vai ser tudo e nada. É o cadastro do layout, o cadastro das regras. E vai ser gerado essas validações do layout a partir desse cadastro de layouts no sistema de gestão de regras. Bom, então, aqui é só para exemplificar como é funcional. Eu vou ter uma prestação de contas associada a um evento. Pode ser um evento diário, um evento mensal, quinzenal, semestral, bimestral. Por ocorrência, que no caso de licitação, né? Que quando ocorre que vai ser enviado, né? Então, vai ter uma prestação de contas e o evento que gera aquela prestação de contas. Bom, a prestação de contas nada mais é que um conjunto de layout vinculado a uma vigência. Então, eu vou ter os layouts, o layout da prestação de contas e uma vigência. Porque pode ser que para um ano o layout seja um, para um outro ano o layout seja outro. E o que vai me definir isso é a vigência, certo? Então, o layout pode ser também um conjunto, o layout vai ter, vai ser um agregado, vai ser um composto por outros layouts. São os layouts filhos. Fazendo um paralelo com o layout de hoje, é os registros, né? Registro 10, registro 11, né? E cada layout vai ter uma associação com um campo específico, né? O campo código do órgão, código do município, número do processo do estatório, um campo, né? E o campo, ele vai ter um tipo de dado associado e algumas regras de integridade, ok? É mais ou menos isso que é o modelo de dados dessa gestão de layouts, né? Que está bem simples, né? Mas dá para entender isso daí. Bom, então aqui já é a tela do sistema. Que eu já posso aqui mostrar que eu tenho uma listagem de prestação de contas, né? Então, por exemplo, eu tenho um cadastro de prestação de contas de dispensa e de ilustração. Certo? O evento por ocorrência, né? Está ativo. E eu tenho um endpoint. TCM.gov.gov.r barra recepção. Eu passando a sigla da prestação de contas, o mês e o ano, barra esquema, eu já consigo obter o quê? O esquema JSON que eu tenho que enviar presente por onde? O que é o esquema? Define. Aqui é onde que é cadastrada a vigência, né? Eu tenho o cadastro do layout. Então, eu tenho o nome do layout, a prestação, qual que é a prestação de contas associado, a descrição e aqui outras opções, né? Que não cabe falar aqui, mas... Então, eu tenho aqui a vigência. Vai do 1 do 1 de 2017, a 21 do 12 de 2017, ok? Bom, com base, isso é gerado no esquema. Que é esse aqui do lado. Do lado esquerdo. Bom, esse esquema aqui define quais são as propriedades que precisa ter o JSON que vai ser enviado para esse endpoint, certo? O que é requerido, qual que é o tipo de dado. Se o dado, ele é um enumerado, ou seja, tem valores já pré-definidos para aquela informação, certo? O esquema é gerado a partir do cadastro no EGR, né? A ideia é facilitar a manutenção tanto de regras como de layout. Que no modelo atual também, uma mudança de layout requer alteração em código. E esse esquema, esse esquema pode ser utilizado para validar o JSON que está sendo enviado. Ou seja, o JSON que está sendo enviado vai passar pelo crivo desse esquema através de uma ferramenta própria de validar esse... de validação de esquema do JSON. Nós estamos seguindo esse padrão especificado em json-esquema.org. É um draft, mas já está bem especificado, bem... bem implementado. Bom, existe implementações para todas essas linguagens. .NET, ActionScript 3, C++, Close, Dart, PHP, Java, Ruby, JavaScript. Muitas linguagens já têm implementações para esse JSON esquema. Bom, essa tela aqui é apenas para mostrar que aquele esquema JSON que a gente viu no slide anterior, né? Foi gerado a partir de um cadastro aqui no sistema de gestão de regras, né? Bom, então, é cadastrado o layout no SVR, no sistema de gestão de regras, e... Com base nesse cadastro é gerado o esquema. E com base nesse esquema, que é validado o JSON que está sendo enviado no endpoint, né? Então, ficou bem dinâmico e automático essa mudança de layout também, que não vai precisar mais de intervenção em código, né? Bom, aqui é um exemplo de um envio de dados para um endpoint do tribunal, né? Aqui eu estou usando para exemplificar o Postman, né? Estou fazendo, às vezes, o sistema de gestão da prefeitura, né? Então, estou enviando informação para o tribunal através de um endpoint, certo? Então, um exemplo do que foi feito aqui é mandar um JSON vazio. Abri e fechei chaves. É um objeto JSON vazio, né? Enviei para uma determinada URL e ele me deu esse erro aqui, né? Ele me avisa, fala, ó, é requerido essas informações, está faltando essas informações aqui. E existe uma mensagem, né, de erro. Então, assim, para exemplificar que vai ter uma validação de esquema no endpoint, ok? Bom, esse outro tela aqui representa o envio da informação já seguindo o layout. A gente cadastra um layout bem simples, até para caber aqui na apresentação, certo? Então, tem um cadastro no layout que exige essas informações, quadro órgão, quadro de unidade, número do processo de citatório, né? Ano do processo de exercício, data de abertura, né? E assim por diante. Bom, vai ser enviado essas informações para o tribunal, correto? Então, foi enviado, pelo erro que deu, a gente percebe que deu erro já na camada de serviço, né? Lá na regra de negócio. Ou seja, o JSON enviado está no formato adequado, né? Foi, passou pela validação do esquema e agora já está na validação de regras de negócio mesmo, correto? Então, foi emitido um erro, um erro de regra de negócio e esse erro é retornado para o sistema de gestão, no qual pode ser apresentado na tela para o usuário e ele dá umas medidas necessárias para que esse erro não ocorra mais. E vai seguir a mesma padronização que já tem hoje no analisador. Vai ter mensagem de advertência de informações que, basicamente, é só para informativa, né? Não vai impedir o envio das informações. E quando tem algum erro, aí sim, tiver alguma mensagem de erro, né? Aí sim vai impedir a recepção da informação, correto? Bom, aqui é para mostrar no sistema a regra que foi aplicada anteriormente. que é para verificar se o número do processo de estatório, né? Lá o número 1. Para verificar se já existe um número, né? 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 Nesse processo. É uma regra bem simples, só para exemplificar como que ficaria isso, né? Então, existe um cadastro da regra, né? É associada ao layout de DSI, né? A utilização de pontos DSI. Nesse cadastro existe... É vinculado os pontos de... Os pontos de execução dessa regra. Pode ser ao salvar ou alterar a informação, né? Vai ser disponibilizado tanto o endpoint para enviar a informação, né? Enquanto para alterar a informação já enviada, vai fazer tipo uma retificação, né? E também pode excluir uma informação. Vai ter uma opção de exclusão também. Bom, além desses pontos de execução, a regra também é associada a uma vigência. Então, pode ser que por uma determinada vigência a regra se comporte de uma forma e a partir de uma determinada data ela se comporte de outra forma, correto? Também vai ser cadastrado uma documentação da regra, né? Que nessa caixa aqui, ó, vermelha, vai ter uma descrição e uma documentação da regra. Por quê? Porque isso vai ser desenvolvido um portal para as listagens das prestações de contos, dos layouts e das regras que vai ser aplicado, certo? O portal do desenvolvedor. Para o pessoal que desenvolve essas aplicações para as prefeituras, para os jurisdicionados, terem acesso a essas informações, né? Terem acesso ao esquema, né? Testarem o esquema localmente. Até mesmo para, quando necessário, né? Fazer a validação da informação primeiro localmente para depois enviar para o tribunal. Através do esquema, ele vai poder baixar esse esquema de direção gerada, né? E aqui está o código da regra, né? É cadastrado esse código aí, essa regra de negócio. E na hora que envia essa informação, esse código é acionado, né? E é verificado que já existe, por exemplo, um número de processos citatórios já enviado. Nesse caso, é adicionada uma mensagem de erro, que posteriormente é retornada para o sistema de gestão, ok? Bom, aqui é um exemplo de sucesso, ok? Ou enviei a informação, a informação está ok, passou pelo crivo do esquema, né? Casa com o esquema JSON. Não teve nenhuma regra que barrou a entrada dessa informação, né? Então, é retornado para o sistema de gestão o identificador desse registro enviado, um código de recibo, né? Qual que foi o mês e o ano de envio dessa informação, né? A informação enviada e as mensagens de advertência e de informativas. Que o pessoal pode utilizar dos sistemas para vincular, por exemplo, tem um registro no meu banco que já foi enviado para o tribunal, e o registro no tribunal tem um identificador X, né? Então, para facilitar alguma gestão nesse sentido. Então, pessoal, me chamo Henrique Sturibio, vou dar continuidade à apresentação da nova prestação de contas. Eu estou atuando nesse projeto junto com o Paulo, o César, a Valéria, e o restante da equipe da CINFO aqui do tribunal. Dando continuidade à prestação de contas, eu vou mostrar para vocês uma forma de prestação de contas que está sendo desenvolvida como alternativa ao envio de dados automatizado. Essa alternativa foi pensada para atender os gestores que não tiverem uma solução de TI que seja capaz de realizar um envio automatizado. dessa forma, todo mundo vai possuir os meios para prestar contas ao tribunal, sem que isso demande investimentos ou em aquisição ou em desenvolvimento de uma solução de TI. Além disso, é importante ressaltar que essa forma vai permitir que, essa forma de envio de dados com inserção manual dos dados, vai permitir que todo mundo envie os dados para o tribunal, independente do momento que ele viva na administração. Problemas políticos, gestão administrativa, gestão contratual, não vai impedir o gestor de enviar os dados para o tribunal. E como vai funcionar essa forma de prestação de contas? O gestor vai fazer login no sistema, no portal próprio para prestação de contas com a inserção manual de dados. ele também precisará do certificado digital. A prestação de contas, todo esse novo sistema de prestação de contas, a autenticação será realizada mediante o novo sistema de autenticação do tribunal, que será lançado em breve. Então, ele vai precisar do certificado digital aqui também. E uma vez que ele fizer login no sistema, eu vou só abrir um parênteses, pessoal, que esse portal ainda não está em desenvolvimento. Então, aqui a gente utilizou um mockup, um modelo mesmo, um protótipo do que a gente está pensando. Alguns requisitos desse portal já foram levantados. A gente já tem pensado na proposta, ele está previsto no projeto, mas o desenvolvimento, a codificação do portal, a gente ainda não iniciou. Então, a gente não tem o portal aqui para apresentar. A gente está apresentando um modelo do que é a proposta. Mas vai ser basicamente isso aqui que a gente vai mostrar. A gente também achou importante exibir esse portal agora para o gestor que estiver preocupado em relação ao sistema que ele, porventura, pode não possuir para enviar os dados para o tribunal. Então, a gente pensou por bem já apresentar desde agora. E como é algo simples, a gente fez alguns mockups aqui para a gente apresentar para vocês. Então, voltando aqui, ele fez o login, ele usa o certificado digital. Na tela inicial, ele vai visualizar algumas prestações de contas que ele já enviou anteriormente. Vai ter aqui algumas informações das outras prestações de contas, incluindo o status. Ele vai clicar aqui em uma nova prestação. E aqui ele vai inserir o tipo de declaração que ele quer enviar. Vai colocar aqui também o exercício, os outros dados que identificam a prestação de contas. Esses dados servirão para fazer com que o sistema puxe o layout adequado da prestação de contas que ele está querendo informar. Então, uma vez que ele informou aqui os dados, vai ser carregado os campos referentes ao layout daquela prestação de contas. No caso hipotético, aqui a gente vai ter modalidade de licitação, data de abertura. Então, ele vai preenchendo os dados e vai passando aqui nas guias. Ele tem as guias conforme ele for passando. Vai preenchendo com os dados até chegar aqui e finalizar. Quando ele finalizar a prestação de contas, ele vai receber um resumo dos dados que ele acabou de informar. Nesse momento, ele vai poder verificar todos os dados que ele mandou, todos os dados que ele enviou. Uma vez que ele verificar que os dados estão corretos, ele vai clicar em enviar. Quando ele enviar os dados, ele vai receber aqui o recibo, o ID da prestação de contas que ele mandou, o recibo, o código do recibo e os dados que identificam aquela prestação de contas. E uma vez que ele enviou os dados, o sistema vai analisar aquela prestação de contas e vai retornar mensagens para ele. essas mensagens também serão apresentadas aqui. E aqui do lado, ele vai receber o mesmo JSON que o sistema automatizado receberá. Então, aqui a gente pode perceber que os dados aqui estão no formato JSON e de cá a gente vai ter os dados tratados. de uma forma mais visual para o gestor que estiver fazendo a prestação de contas. Concluiu a prestação de contas, ele informou todos os dados, ele pode voltar aqui para a tela inicial para ele fazer novas declarações. Continuando, uma vez que ele prestou os dados, ele também terá que fazer a homologação dos dados. Essa homologação ela vai ocorrer para qualquer tipo de informação que ele estiver prestando, qualquer meio que ele estiver usando para enviar os dados. Seja pelo meio automatizado ou seja pelo meio da inserção manual, o gestor ele vai ter que homologar os dados. Mas é importante destacar que essa homologação ela vai ocorrer ao final do processo. Então, aqui a gente vai precisar saber em qual momento da prestação de contas o gestor está. Vamos voltar aqui ao caso da licitação. A licitação ela tem várias fases. Ela vai ter abertura, ela vai ter julgamento, homologação até chegar ao final do processo licitatório que seria provavelmente na contratação. Todas essas fases o gestor ele vai enviar os dados ao tribunal. Quando chegar ao final do processo ele vai homologar os dados. Então, assim nesse caso da licitação o layout vai definir qual que é o momento que o gestor tem que entrar no sistema e homologar os dados. Aqui a gente também ainda não desenvolveu então a gente tem só um mockup aqui uma tela um modelo de como será essa homologação. Ele vai fazer login no sistema também utilizando o certificado digital no novo sistema único de login. ele acessou o sistema ele vai ver a lista das prestações de contas que ele tem para assinar. Ele acessando a prestação de contas ele vai cair numa tela que será próxima disso aqui que vai ter os dados que identificam a prestação de contas que ele enviou e que vai relacionar aqui embaixo os gestores as pessoas as autoridades que tem de assinar essa declaração. Nesse caso aqui nós temos duas pessoas responsáveis um deles já está marcado aqui que assinou essa homologação ela vai poder permitir a assinatura de várias pessoas inclusive isso poderá ser exigido inclusive. Então uma vez que o layout definir que o gestor e o pregoeiro tem que assinar essa declaração então os dois campos aqui vão estar como requeridos no portal da homologação. Então os dois devem entrar vai baixar aqui o ele vai baixar aqui o PDF que vai ter o resumo de todos os dados que ele enviou uma vez que ele baixar ele vai usar um assinador local da sua marca um assinador de preferência a gente vai fazer uma indicação lá no portal do tribunal para ele poder utilizar um assinador mas se ele quiser ele pode utilizar o assinador da preferência dele ele vai assinar com seu certificado digital e vai fazer o upload do arquivo aqui do arquivo assinado uma vez que ele fizer o upload do arquivo se encerra a prestação de conta se encerra esse ciclo da prestação de conta então é isso pessoal a gente tem aqui alguns dados que foram fixados algumas datas que foram fixadas para a gente já realizar os testes de captura em outubro esses testes já são com agentes externos algumas empresas que estiverem em desenvolvimento a gente não vai ter o layout fechado ainda serão layouts de testes então em outubro a gente já espera para conseguir realizar os primeiros testes e o recebimento a partir de janeiro de 2018 então é isso pessoal muito obrigado a gente está tentando otimizar a prestação de contas facilitar dar um canal mais efetivo e mais simplificado essa prestação de contas para o juros de sonar que através do envio automatizado e também pensando em fornecer uma alternativa para o gestor que não possuir um sistema que possa fazer o envio que não possa que não tem um sistema que possa fazer o envio automatizado que é o portal de inserção manual que eu apresentei então é isso pessoal muito obrigado a atenção de todos e até a próxima e aí Obrigado.